Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem as ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, não me derrubaram no episódio passado. Foi o primeiro episódio que eu não falei essa frase. Pode não ser o passado, pode ser. A gente pode botar na frente até te falar com o Thiago disso. Vai ter um episódio, talvez, que não vai ter o Júlio. Tem um episódio aí que eu não apareço, mas eu estou aqui. Eu estou após aquela gravação. Eles não me derrubaram, não vão me derrubar. Eu estou aqui por uma manifestação explícita, como esses caras que a gente trouxe aqui para falar com a gente hoje, que são os caras que estão fazendo uma revolução pró-liberdade, eu imagino, sim. Revolução pró-liberdade é quase impossível de se falar, mas ok. Estão enfiando liberdade dentro das universidades. Vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Jorge Bastos. Fala, Júlio. Fala, Paulo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Eu sou o Jorge da UJL, mas dá para falar em Revolução Liberal. Espera aí, está falando aqui. Dá para falar? Porra, em 2017, Deus abençoe os revolucionários de 2017. Então, nós somos a UJL, movimento estudantil, hoje o maior movimento estudantil liberal do Brasil, presente nos 27 estados do Brasil, e rumo ao Congresso da União. O que quer dizer o JL? O JL já quis dizer União da Juventude Livre, mas por alguns embrólios de até irresponsabilidade nossa, de certa forma, por não ter registrado o nome, assim que a gente teve a ideia da UJL, teve algum outro companheiro aí por esse Brasil que registrou o nome da gente, e aí a gente teve que mudar para a União Juventude e Liberdade. Agora a gente está voltando a esse passo a passo, mas não tem no JL que no final das contas eu quero que as pessoas recordam. Antes de a gente entrar nisso, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, para quem quer abrir um negócio, hoje a gente está falando de movimento estudantil, a gente está falando de várias coisas, de pessoas que, olha, estão para se formar um dia no Brasil, né, Júlia? Essas pessoas um dia vão querer se formar e vão querer abrir um negócio, ou não. Mas quem quiser abrir um negócio, procure a DBI Contabilidade, a nossa parceira, que ajuda você a construir o negócio mais adequado dentro da selvageria legal brasileira. E para quem é cliente do TAPA, tem promoção, né, Júlio? Exato, tem uma promoção topzeira, abertura da empresa a honorários gratuitos e quatro meses de honorários na faixa, completamente gratuitos, para quem falar para a DBI que chegou por internet do TAPA. É só entrar em contato com eles. Aonde que fala com eles, Fux? E esse episódio ficou muito bacana, assim, para quem está na sua fase estudantil ou quem já passou da fase estudantil e quer entender o que acontece nos bastidores desse negócio que se chama UNE, essa política estudantil que existe. Tem um monte de coisa que não são ditas na mídia tradicional durante esse episódio, que eu jamais ouvi falar do que acontece. Então, ouça esse episódio, está muito bom. O Jorge é um cara bacana, um cara que está engajado por fazer algo bastante desafiador. O cara sonha grande. E é interessante pensar como é que, tipo, muitas vezes a gente vê esses líderes políticos esquerdistas saindo nada, exploda, tipo, qual é a base desse cara? Vai ouvir o episódio e vai ver qual é a fonte de financiamento e qual é o caminho trilhado por alguns deles? Pegar a experiência política, né? Esse negócio que o pessoal liberal não entende, né? Esse negócio de pedir voto e tudo mais. Tem toda uma escola disso que ocorre na universidade com os esquerdistas e eles aprendem lá, né? Eles não aprendem engenharia, eles não aprendem a fazer um prédio. Eles aprendem a pedir voto. E daí a gente marcha. Não só pedir voto, né? Pegar recurso público para pedir voto. Muito bem. Fora isso, pessoal, para quem quiser comprar uma camiseta do Tapa ou uma caneca do Tapa, é ter a nossa parceira viésbr.com. Está ali o Júlio segurando a canequinha do Tapa. A Vies é a nossa lojinha, a nossa parceira. Ela tem camisetas do Tapa, tem mais material ainda à venda lá. E a gente tem as camisetas do Tapa. Mas caso você queira comprar qualquer item da Vies com desconto, é só colocar o código Tapa para ganhar 5% de desconto nas suas compras. Produto de qualidade mesmo, a camiseta muito boa. Já botei as minhas em várias lavagens, e não são boas ainda. Camiseta bacana. E a canequinha topzera. Também tu está ouvindo o Tapa nesse momento, com uma caneca ruim na mão aí. Para com isso. Pega uma caneca top, entra lá no site da Vies e compra uma caneca topzera. E para quem quer apoiar o Tapa, quem quer ajudar a construir o Brasil mais livre, próspero, um país que a gente não precisa pensar em ir embora, ajude o Tapa. A gente precisa convencer os normies, os caras que estão à nossa volta aí, que não se importam muito com suas ideias de liberdade, a gente tem que convencer as pessoas de que liberdade importa, porque elas são fruto, a gente é fruto da falta de liberdade nesse país. Então, se você quer ajudar esse país a ser um país melhor, ajude o Tapa. Viu só que coisa interessante, a Júlia de montar um negócio que a gente apela para a coisa mais. Mas é a triste realidade, pessoal. O Tapa não seria necessário, talvez, numa sociedade liberal, mas aqui, no comunistão chamado Brasil, é muito necessário. E existem várias formas de nos apoiar, né? A direta, pelo nosso apoia, se apoia.se barra tapa da mão invisível, pode fazer uma contribuição, 10 pila por mês para entrar no nosso grupo do Discord, onde a gente fica conversando lá durante a semana, ou, então, 20 pila por mês, 20 reais por mês para poder ser nosso patrão e fazer perguntas aqui nos episódios e ficar sabendo de antemão de quem nós vamos entrevistar. Mas também não tem pilas para comprar coisas da Vies com o nosso cupom para entrar no nosso apoia.se. Divulgue os nossos episódios no seu Instagram, principalmente nos stories, facilita bastante para que os nossos episódios cheguem em outras pessoas. marquem o tapa lá no arroba do tapa, que nos ajuda bastante. E é isso, tem que trazer mais braços, falta abraço, precisa de mais gente que defenda as ideias da liberdade por esse Brasilzão, hein? E todas as nossas show notes, livraria de livros indicados, os nossos canais de Whats e Telegram, tem tudo no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. É só entrar lá e acompanhar todas as novidades do tapa. E fora isso, estamos nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e também os nossos episódios são divulgados em vídeos no YouTube. Quem está nos assistindo no YouTube, vai lá, dá o joinha aqui embaixo, siga. E quem está nos escutando no podcast, vai lá no YouTube e nos siga por lá também, nos dá uma ajuda. Apresentar, ele já se apresentou, mas deixa eu apresentar, Jorge Bastos, tem 22 anos, um jovem, é estudante de economia e direito, associado ao Livres e fundador da UJL, como ele já explicou aqui o que é o UJL. Mais uma vez, cara, valeu, seja muito bem-vindo. Cara, antes da gente entrar na UJL, quem é o Jorge? Da onde que tu apareceu? Você tem 22 anos, assim, eu e o Fugue já somos tio, já, perto de ti. Então, nos diz assim, da onde que apareceu, da onde que tu é. E tu falou da Revolução de 17, explica o que é a Revolução de 17, porque não é a Revolução Russa que tu está comemorando, é de 1917, né? Peraí, a de 1817, a Revolução que era o campo. A Revolução que é sabotada por vocês, povo gaúcho aí, que não quer saber da gente, só quer saber de Revolução Farroupilha. Enfim. Eu gostaria que as duas tivessem dado certo, eu torço pelas duas. Era que passei pelo menos um feriado nacional com a Revolução de 17 que era o campo. É bonita essa história mesmo. Enfim, eu sou o Jorge, sou de Recife, Pernambuco, estou aí no movimento liberal desde meados de 2017, mais ou menos. Já participei de absolutamente tudo que vocês imaginarem, de MBL a Livres, de SFL a IFL. E ao longo do tempo, aí no movimento liberal, a gente sabe que política é um negócio que aperreia demais o juiz do homem, mas também faz o cara criar grandes laços, criar amizades. E aí, nessa caminhada, fui conhecendo muita gente, Brasil afora, e tudo acabou se desenrolando na UJL. Fiz parte do MBL até meados de 2019, mais ou menos, na época que eu era do MBL. Sabe que o MBL é o movimento que é mais ativo na militância, e tal, tudo mais. E pelo MBL eu disputei algumas eleições de diretório. Não que eu tinha disputado todas, né? Mas eu pelo menos organizava as eleições de diretório, as chapas mais à direita, as chapas liberais, porque naquela época ali, meados de 2018, a direita liberal, conservadora, a reacionária se confundia um pouco, né? Então, a gente organizava ali todas as chapas, a gente, e perdia em todo canto. A gente perdeu na UPE, a gente perdeu na Federal, a gente perdeu na Rural, a gente perdeu na Unicap, a gente só fazia perder. Mas a gente viu que esse processo... Porra, e assim, a gente acabou unindo, sabe, o movimento liberal lá em Pernambuco, que era uma época que tinha aquelas tretas entre o movimento, entre MBL, entre livres, e a gente viu que, assim, juntando todo mundo em torno de uma pauta só, a gente conseguia convergir. E aí, fazia um trabalho de grupo muito bem feito, a gente acabava que ensinava muito menino do movimento liberal a pedir voto, porque, não sei se vocês já foram para a rua pedir voto algum candidato com o pessoal do movimento liberal, mas é desesperador, porque as pessoas não sabem abordar outros, porque nunca tiveram essa oportunidade, o pessoal fica ali fechado no clube do livro, discutindo, trocando ideia sobre Locke, sobre Friedman, sobre Roupy, e acaba que não vai para o que a política em si. E aí, a gente viu que a política estudantil, além de unir, ensinava. E aí, a gente começou a fazer e perdia em todo canto, o que eu já disse, mas, alavancar isso sempre foi uma vontade muito grande, levar para o Congresso da UNE, o pessoal do movimento liberal. Sabia que não ia ser difícil, que não ia ser fácil, mas, a gente foi levando. Deixa eu só fazer um piadinho, um parêntese aí, tu falou que o liberal não sabe pedir voto direito, mas, geralmente, as pessoas que são meio autistas não sabem mesmo, é normal isso. Incudio como alguém que demorou a aprender. Mas sobre esse assunto também, sobre esse assunto também, uma vez, na campanha do Camosato, o primeiro do novo, a Cireita, na primeira leva dos primeiros eleitos, ele me convidou lá, cara, eu travei total, uma coisa muito complexa para mim, o cara que é autista, que nem o Fugues acabou de falar, travei total, eu falei, tá, Camosato, parabéns, cara, baita, e o Camosato tem esse dom, o Camosato tem um baita dom de cara na rua, enfiar a cara, e isso é algo bem difícil mesmo no mundo liberal. E se eu não me engano, o Camosato fez político expetível, né? Eu acho que... Eu acho que sim. Eu acho que ele chegou a se envolver, sim, com o movimento estudantil, mas é essa a pergunta que eu quero te fazer, fazendo um gancho aqui. Movimento estudantil é um movimento político em si, é o tipo, seria o germe de um movimento político, tu classifica o JL como algo político por si só, a natureza dela tem a natureza política? Ela acaba tendo, né? Assim, a gente hoje tenta dar uma guinada na UJL, porque a gente sabe que o meio liberal não é o jovem liberal, na verdade, não é o jovem que está tão interessado assim em política, não é o cara que quer ir para a DCE, para a DA e tudo mais, é o cara que está mais interessado em construir a carreira dele, em discutir empreendedorismo, e trocar ideia sobre mercado de trabalho, sobre bolsa de valores, e etc. A gente acaba se tornando um movimento político porque a gente está inserido no outro dos caras, né? Então, a gente tem que discutir política, a gente tem que falar de liberalismo, a gente tem que bater forte, mas, assim, de maneira geral, eu classifico mais a UJL como uma escola política do que como um movimento político em si. Tá, vamos dar uns números aí à causa. A UJL tem quantos membros em todos os estados, que você comentou, eu acho, antes, né? Quantos membros associados vocês têm? O que é? O cara é sócio? Qual é a classificação? Como é que funciona? A gente ainda vai falar hoje aqui sobre algumas polêmicas de comunicação na gente, mas o nosso objetivo hoje, dia, na metade de novembro, é tentar englobar o máximo de número possível de gente, mesmo que a pessoa possa vir à saída da UJL, sabe? Então, hoje a gente tem mais de 1.400 estudantes inscritos na UJL, são estudantes que a gente tem nome, número, e-mail, contato, são os caras que preencheram nossa planilha, nosso formulário, e a gente precisa, ao máximo, ter mais gente possível, a gente tem que ter um banco de dados gigantesco para quando chegue a época de eleição, seja na universidade dele ou na eleição da Uni, a gente possa ligar para esse cara, que já é um cara que demonstrou algum interesse na causa, e a gente possa trazê-lo de volta, sabe? Porque, no final das contas, a gente acaba que tem um fato político a cada dois anos, né? O grande fato político da UJL é a eleição do Congresso da Uni. Então, a gente meio que, durante esse meio tempo dos dois anos, acaba que é um negócio mais descentralizado, tal, então, o nosso foco é mais nas estaduais, é mais em eleger gente para a DCE, para a DA, então, isso não é um fato político relevante a nível nacional para estar, por exemplo, sendo divulgado na comunicação da UJL. Por exemplo, ganhamos DCE aqui, DA aqui, DA lá, então é um negócio mais estadualizado, sabe? Mas a gente hoje tem 1.400 pessoas inscritas. Nós estamos gravando aqui em novembro de 2021, né? Porque as pessoas podem nos ouvir aqui em 2028, né? o Jorge já é deputado federal de alguma coisa aí, olha lá como esse cara defendia as coisas lá no início, então... Ele riu da piada do autista, meu irmão. Esse episódio pode disparar daqui a algumas décadas, então é bom frisar não só o mês, mas do ano que a gente está gravando. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil e ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Quema Antovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio e tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha, Mantovani e Advogados. Mas vocês estão buscando algumas, não só pessoas, mas consolidar chapas por esses lugares. Vocês já consolidaram algumas chapas? Tem alguma chapa que é da UJL de algum lugar do Brasil? O que é que acontece? A eleição do Congresso da Uni ela é feita de uma maneira que ela é pronta para manter aquela galera no poder sempre. E aquela galera, quando eu digo aquela galera, é a juventude do PC do B. Isso se chama UJS. E só para vocês terem uma noção mais ou menos do que a Uni hoje, a Uni hoje tem três forças. Então, tem a UJS, que é a majoritária, tem tipo assim 70% da Uni. Tem a UJC, que é a juventude do PCB, o PCBão, que tem ali algo em torno de 25%. E tem a gente, que não tem número ainda, porque a gente nunca pôde disputar uma eleição, né? Eles boicotaram a gente na última. E que está surgindo agora, que é o pessoal mais liberal e tal, tudo mais. Então tem duas chapas só que estão lá? Tem duas... Majoritariamente é a UJS contra a UJC, sabe? E aí tem outros partidos. O pessoal não tem força? O pessoal não tem força lá dentro? Esses outros partidos estão envoltos dentro dessas ruas chapas, sabe? O PT está junto com... Uma parte do PT está junto com a UJS, outra parte do PT está junto com a UJC. Uma parte do pessoal está junto com a UJS, outra parte está aqui. Aí tem juventude do MST, tem juventude do PCO, tem juventude do PCR, Unidade Popular, que vocês imaginarem de desgraça tem nessas ruas chapas. Então, a gente, meio que o trabalho para a eleição da Uni, ele acontece de maneira descentralizada. Então, assim, toda universidade tem uma eleição para o Congresso da Uni. Então, assim, pode ser que o estudante liberal aqui que esteja me escutando está há quatro anos na universidade, mas nunca viu uma eleição para o Congresso da Uni na universidade dele. Mas é justamente feito para que a gente não saiba o que está acontecendo, que a gente não saiba como é que está o processo. Como é que é o processo? Todas as universidades se organizam e mandam um ofício para a Uni falando assim, ó, a gente quer ter a eleição da Uni aqui na nossa universidade. E a Uni manda de volta dizendo, ok, pode fazer. E aí, se organizam as chapas, você pode ir lá se inscrever e tal, montar a sua chapa, e a sua chapa vai disputar delegados. Como é que esses delegados funcionam? A cada mil estudantes na universidade, a universidade tem direito a um delegado. Então, assim, dando o exemplo da UFPE, que é onde eu estudo, a UFPE tem 40 mil estudantes, então a UFPE leva 40 delegados para o Congresso da Uni. E aí, como é que é a eleição? A eleição, ela é 100% proporcional, ou seja, não tem como perder. Estava falando aqui das minhas derrotas eleitorais nos DCs aqui, lá de Pernambuco, que a gente perdeu na Unicap, na Federal, na Rural, na UPE, onde vocês imaginarem, mas o Congresso da Uni não tem como perder, porque é proporcional. Então, por exemplo, se a chapa de Geórdia na UFPE, a chapa da UJL, viesse a ter 10% dos votos, seria um desastre, horrível, a gente não ia ter nem o voto do povo da engenharia, a gente levaria, ainda assim, quatro delegados para o Congresso da Uni. E aí, esses delegados de todas as universidades do Brasil são cadastrados para poder votar no Congresso da Uni. Então, assim, a discrepância de tamanho das chapas é tão grande, para vocês terem uma ideia, o PCdoB é tão grande lá, que a eleição, na verdade, no Congresso da Uni se dá de maneira de levantar a mão. Quem vota na chapa da UJL, levanta assim, e aí é isso que acontece. Mas, a gente quer levar o nosso pessoal, quer levar uma bancada boa, assim, de delegados, porque esses delegados votando, lá também é proporcional. Então, assim, não é que a UJL vai ganhar a presidência da Uni, mas a UJL vai ter cadeiras na Uni, sabe? Então, a gente vai estar podendo pegar a cadeira de secretaria A, B, C, D, E, e vai estar podendo prestar algum trabalho, né? E tentar cortar as asas dos caras. Tá, mas vamos lá, essa é a dúvida, eu até fui olhar para essa entrevista, fui dar uma olhada no site da Uni, que eu acho que nunca tinha entrado na minha vida. Primeiro, eu fiquei curioso, qual é a fonte de financiamento da Uni, né? E, carteirinhas, aquelas que garantem a meia entrada. A meia entrada passou o corte dela ou não? Continua vigendo. Eu vi que essas mesmas... Vai ter o... Vai pro... O governador vai vetar, né? Se não já vetou. Ah, é só no Rio Grande do Sul, isso? Onde é que é? Ou não, no Brasil? Em São Paulo, Ah, em São Paulo? Ah, não sabia. Tá, essa é a minha dúvida, daí, tipo, tá, então, continua a Uni, vai continuar tendo o orçamento, porque eu fui olhar ali os relatórios financeiros da Uni e, tipo, o último que tem no site é o de 2016 e a receita é basicamente a venda das carteirinhas. Eu só lembro da Uni quando eu vejo quando tem algum protesto, né, político, nacional, eles tentam chamar a Uni pra participar e tal, geralmente se é de esquerda eles vão, mas eu, quando eu fui estudante, eu passei quatro anos da faculdade, eu não quis me envolver de forma alguma com essas coisas, porque, tipo, é um antrode esquerdista, não tinha o JL lá, mas a minha dúvida é o que que vocês esperam ganhar e qual é o objetivo? Digamos que vocês ganhem o poder na Uni, o que que vocês vão fazer de diferente que vai chamar a atenção que vale a pena despender todo esse tempo? Além de unificar o movimento liberal, tá botando pessoa pra debater, tá botando pessoa pra aprender. Apenas ouvindo, ele fez aspas com as mãos. Unificar. Exatamente. E se a gente já consegue botar o pessoal pra começar a discutir política, debater política, criar plano de gestão, pedir votos, entregar a gestão e, assim, pra gente já valeu. Mas o grande objetivo por trás disso tudo, tem muita teoria da conspiração de esquerda, que acha que a gente quer acabar com a Uni, que a gente quer entrar lá pra botar fogo na Uni e acabar com tudo, mas não, a gente quer entrar pra discutir, pra debater e venhamos e, pô, convenhamos se ele vir a acontecer da UJL e ganhar a presidência da Uni. O nosso grande plano é pautar a CPI, a Uni como um órgão político. Tem muita força em Brasília, a gente queira ou não, ainda tem muita força em Brasília, porque quando a Uni chega pra falar com os deputados em Brasília, não é a Uni que tá chegando, né? São os estudantes do Brasil que tão chegando pra falar com os deputados. Então, assim, ainda é uma coisa que assusta muito o deputado ali do Centrão e tal, tudo mais, e facilita muito a negociação. E aí, o que a gente realmente quer? É faltar essa CPI, porque teve muita doação feita pra Uni durante o governo Lula, Dilma, então a gente quer saber pra onde é que foram os 30 milhões de reais e, inclusive, a gente descobriu depois pra contextualizar. Isso é um prédio que tem no Rio de Janeiro. Contextualiza a CPI, só pra explicar tudo. Daí entra no prédio. E aí, a gente quer que a CPI seja pautada pra investigar não só a parte do prédio, mas também a farra das carteirinhas, pra gente saber exatamente pra onde é que tá ainda esse dinheiro. A CPI já existe. Vocês não querem propor uma CPI, é uma CPI que já está andando? Que foi engavetada por Rodrigo Maia. Foi engavetada por Maia. E aí, justamente por Rodrigo Maia engavetar, o PCdoB votou contra o imposto pras igrejas. E, inclusive, até hoje é um negócio que é cobrado por toda a esquerda, mas foi um toma lá da caça. Rodrigo Maia engavetou a CPI, o PCdoB votou pra que as igrejas não pagassem imposto. Que é uma pauta bem de esquerda, que as igrejas paguem imposto. Mas, enfim, a gente quer que volte a ser pautada, a gente quer que a CPI vá pra frente pra que seja investigada. Muita gente aí que hoje é grande na política, de Carina Vitral, todo esse pessoal estava à frente da UNE na época. E, assim, com certeza sabe pra onde é que foi todo o dinheiro das carteiras, sabe? Então, carteira de estudante, só pra vocês terem uma ideia, na UNE hoje, posso estar errado, mas eu acho que é vendida a 40 reais, na minha universidade é vendida a 30, e toda carteira de estudante que é vendida, ela é repassada, o valor pra UNE. Então, o valor, se eu não me engano, são 50% pra UNE, 25% pras UES, que são as UNEs estaduais, e o que sobrar fica pra faculdade, pra universidade, e ainda fica pro DCE, que também é da UNE. Então, assim, são N coisas que acontecem, muito dinheiro que entra, muito dinheiro que a gente não tem a menor ideia de pra onde é que vai, e a prestação de contas é muito mal feita. Se Paulo, tu deu uma olhada lá pra tentar ver a prestação de contas, a última é de 2017. Exato. No site da UNE. Exatamente. Então, é um negócio que é muito obscuro. Então, se a gente consegue estar lá dentro, saber pra onde é que foi o dinheiro, que não é possível que não tenha o Excel dizendo que onde é que foi gasto, e se a gente consegue estar lá dentro, a gente consegue ver pra onde é que foi o dinheiro, o que é que foi feito de errado, o que é que foi feito de certo, a gente consegue esclarecer melhor pra toda uma sociedade, todo mundo que já teve uma parte de estudante, quer saber pra onde é que foi o seu dinheiro, e com isso, a gente consegue, aí é a teoria da conspiração, o pessoal diz que aí a gente pode acabar com o PCdoB, mas aí é só uma teoria da conspiração, aí eu não tô dizendo nada. Mas isso por causa do financiamento da UNE, você acha que tá indo pros cofres? Porque tu não, não, mas é a suspeita de que vai pros cofres do PCdoB. É, a suspeita é que o PCdoB é um partido pequeno como ele é, tem boas sedes no Brasil todo, tem uma estrutura muito bem feita, tem muita gente, tem muita militância, as pessoas dizem que vem muito dinheiro da UNE. e aí a gente fala de UNE, mas assim, no final das contas, o maior fonte de financiamento não é nem a UNE, é a UBS, né, que é a União Brasileira dos Estudantes Secularistas, que aí é onde imprime carteira de estudante virada na pôr, mesmo. E aí, é o que a gente, assim, quer galgar aos pouquinhos. Que é do ensino médio, daí. Do ensino médio, do ensino básico, todo menino, da primeira série até o terceiro ano que faz uma carteira de estudante, o dinheiro vai pra UBS. E aí, assim, na UBS, a situação é ainda pior, muito pior do que na UNE. Se na UNE o PC do BS é 70%, na UBS é 90, sabe? E aí, é menino de 25 anos, secundarista de 25 anos, ditando como 25, 30, eu acho que o T25 é o mais novo. E aí, é o pessoal de 25, 30 anos, debatendo sobre o que é que vai ser melhor pra educação básica. Ele tá eternamente no ensino médio pra não sair dali. É porque é aquela coisa, o cara é secundarista do primeiro jardim até o cursinho. Então, assim, se você tá ali no limbo, entre entrar na faculdade e tá estudando, você é secundarista pros caras. Tá ligado? Então, meio que, eu digo com tranquilidade, 50% já acabou o colégio, mas fica no cursinho pra ficar fazendo política extensiva. Que loucura. Isso, pensar aquele negócio é tipo, faz muito sentido agora pensar o impacto que tem isso. A Manuela D'Ávila é filha do PCdoB, Ela foi, cresceu no PCdoB ali e eu acho que ela tem alguma coisa relacionada ao movimento estudantil faz tempo. Todos tem, todos. Renildo, Manuela, Orlando, todos os figurões do PCdoB a nível nacional tem o pézinho na Unipo. Todos, 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 todos. Que coisa incrível, né? E daí, tipo, eles conseguiram botar uma líder estudantil lá que utilizava recursos públicos pra crescer a sua imagem pública, virar candidata a vice-presidente na última eleição. De ser candidata a prefeita de Porto Alegre. É, coitados de Porto Alegre. Barro, impressionante. Estamos falando de coisas que não são ditas na mídia tradicional. Mas assim, não é ditas nem no Google. Nem no Google. Trazendo coisas pra nós aqui, Jorge. É um negócio que a gente não se atenta e a gente larga de mão. Porque, meu irmão, como vocês dizem, bicho, é insuportável. É chato pra caralho, sinceramente. O que eu tô fazendo aqui é insuportável de chato, pô. Porque o cara é atacado o dia todo, o cara é correndo. Quando tá na faculdade, dá pra perturbar também entrar no juízo deles. Depois eu vou contar uma história boa. mas é ruim, pô. Porque o cara quer estar na faculdade, o cara quer estudar, quer trabalhar, quer ir embora. Mas o cara tá lá se aperreando e tal. Mas e o estudante que vê o pessoal pedindo voto pra chapa contra-atacar? Vamos derrubar o governo Bolsonaro, a chapa. O cara não vai querer se envolver com isso, pô. Construir do zero um negócio pra que o negócio comece a ter algum fruto e que possa fazer alguma coisa pela universidade. Bicho, isso atrapalha o estudo do cara. E aí é nisso que eles ganham. Porque do mesmo jeito que a gente renega, eles abraçam de uma maneira bizarra. E aí é um universo, pô, que a gente não conhece, pô. Eu digo com tranquilidade, 90% do movimento liberal não tem a menor ideia do que é PCR, por exemplo. Que é um partido que tem gente pra caralho no Brasil todo, tá ligado? Do movimento estudantil. E PCR? Como é que é o nome do partido? Partido Comunista Revolucionário. Opa! Opa! É da TV Cruze. Cruze, Cruze. É a galera estilo de estoque, pô. São os esquerdistas mais raiz. É a turma que dá tapa na cara. A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo pra proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior no Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br Cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, C-A-P, tablet.com.br ou o Instagram deles, que é arroba captable.br e tudo junto ou no site do Tapa do Mão Invisível, tapadamainvisível.com.br barra C-A-P de CAP. Tá, a gente está te conhecendo aqui, né? Eu não te conhecia, nunca tinha gostado de falar de ti, que me passou teu contato, inclusive, quero agradecer aqui o Nicolas, presidente do SFL Brasil. Valeu, Nicolas, um grande amigo de longa data. Mas quem mais está contigo aí? Quem mais? Quem são as caras do negócio aí? como essa eleição da UNE, ela é descentralizada, e a gente pensou que a gente poderia participar da última eleição, a primeira coisa que eu fiz na UJL, quando... Quando que foi a última, perdão? Quando que foi a última? Foi ano passado, aliás, foi esse ano, 2021, porque está tudo tão confuso, mas foi esse ano. A próxima é 2023, sempre ano ímã. isso. E aí eu vou até contar o que aconteceu nesse congresso da UNE 2021, que a gente foi impedido de participar. Mas, enfim, quando eu comecei a montar junto com o João Ferreira, junto com a Amanda, todo o pessoal que era do SFL na época, Murilo, Thiago e tal, o pessoal que ajudou a engrandecer o negócio no começo, o primeiro passo que a gente deu foi ligar para os movimentos liberais que já existiam nas universidades, sabe? A gente estava ali no comecinho de pandemia ainda, todo mundo em casa, e aí eu já conheci algumas pessoas do meio liberal, na época que eu fazia parte do NBL, então comecei ligando para velhos amigos, e aí fui juntando o pessoal de estado em estado, e aí entrei em contato com o pessoal das universidades, o pessoal que já tinha o movimento liberal. Então, não sei se vocês conhecem, o Aliança pela Liberdade da UNB, o Unicamp Livre da Unicamp, o pessoal do Unicamp. O Aliança eu conheço aqui. O Aliança, para quem não sabe, é o case de sucesso do movimento liberal dentro do movimento coletivo. Os caras, eu acho que nos últimos 10 anos do DC, da UNB, eles foram gestão por seis, por oito. Então, assim, eles têm uma força muito grande e toda a esquerda tem que se unir para combater a galera do Aliança, porque eles são realmente muito bem organizados. E aí fui ligando o Aliança, o Libertas, o Ateneu, o Unicamp Livre, e fui ligando, fui ligando, fui ligando, todo mundo foi topando, mas a gente dizia, bicho, que ideia ruim. Quer dizer, a ideia ruim, mas a gente dá um jeito. E aí a galera foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e a gente começou a montar núcleo dentro das universidades. Hoje a UJL tem, além desses 27 estados, a gente tem um líder e um vice-líder em cada estado, uma equipe de gestão em cada estado. A gente tem muita gente, muita gente pergunta quem são as lideranças da UJL. A gente tenta ao máximo o nosso perfil. Não personificar a UJL, porque como é um movimento estudantivo, a gente pretende se formar. A gente pretende se formar e trabalhar diferente de outros caras também do movimento estudantivo, que não estão aqui para fazer juízo de valor. A galera tem a carreira aí que sonha, mas a gente realmente pretende se formar e é um negócio que é passageiro. O cara entra na UJL, bicho, dê sua contribuição em um ano. Então, se a gente ficar personificando muito, pode ser que venha a acontecer que uma figura bonitinha feita assim, caia na paixão da galera. E que, porventura, se eu sair da UJL em um momento que eu me formar, que eu quero muito sair da UJL, vocês não têm ideia de como, eu só quero entregar outro negócio, me formar e trabalhar, pode ser que seja um baque no movimento. A gente vê que outros movimentos, e aí até falando assim, o MBL, por exemplo, personifica muito a página do movimento, a comunicação do movimento. E aí, a gente fica imaginando assim, o MBL é um movimento que eu realmente admiro, gosto muito, mas eu fico imaginando, por exemplo, se quem sai do MBL, se mamãe fala e sai do MBL, se Rubinho não sai do MBL, quem são as caras do movimento que vão estar sendo postas na comunicação para que as pessoas saibam que o MBL ainda está na atividade e tal, tudo mais. Então, a gente tem muito esse cuidado na UJL para que a gente poste a cara de todo mundo, todo mundo quer participar da nossa comunicação, pode participar. Se a pessoa quer fazer um vídeo de TikTok dançando uma música do TikTok, pode ser. se o cara quer fazer um vídeo falando sobre Locke, pode ser também. Então, assim, indo de Lato Coração até Margareta Tati é conteúdo para o JM. Pode postar aqui que não tem o menor problema. Lato Coração é boa. Isso é uma coisa muito temporal, que provavelmente daqui a três meses ninguém sabe o que é mais. Ninguém sabe. Eu já não sei o que é. Então tá, o Thiago vai colocar na trilha sonora. Thiago, bota na trilha aí, Thiago, Lato Coração. O que é bizarro? Olha só. Cara, como é que vocês resolvem a governança do negócio? Como é que, tipo, tu tem um papel? Tu tem um cargo formal? Tu é um presidente? Como é que, como é que você resolve isso? Bom, eu não quis ser presidente porque senão ia dar muito trabalho, ia ter que resolver tudo. E aí, quando a gente foi organizar, até ontem eu tava vindo numa palestra lá do IFL Jovem de São Paulo e aí um dos palestrantes lá tava dizendo que a Amazon é uma empresa que as pessoas vão fazendo e depois vão organizando. E aí a gente foi do mesmo jeito. A gente não tinha estrutura nenhuma, sendo que a gente foi fazendo e foi vendo o que é que precisava pra se organizar. E aí hoje a UJL se divide numa mesa diretora que delibera sobre tudo no movimento, sobre as grandes polêmicas, sobre as coisas que acontecem. Abaixo da mesa diretora a gente tem alguns setoriais. Então tem o setorial da educação política, tem um setorial de militância, tem um setorial voluntariado, tem um pessoal que vai vendo a nível nacional como é que estão sendo feitas as coisas nos estados, vai auxiliando os estados e abaixo, mas também nem tão abaixo assim, estão os estados, as lideranças estaduais que aí é quem realmente bota a mão na massa. E aí cada liderança estadual tem a sua equipe de gestão. Então, como a gente ainda não tá devidamente legalizado e contribuindo com o nosso, que ele disse, governo federal, a gente ainda não tem CNPJ, tal, mas a gente tá no processo de regularização que puta que o pariu dá um trabalho da porra. A gente tá testando, então, tudo a gente testa. Então, os líderes estaduais têm total autonomia pra criarem a gestão do jeito que eles preferirem. Eles podem criar, assim, dentro de uma gestão um setor de TikTok, um setor de baleias, um setor de liberalismo, um setor de educação política. Bicho, dando certo, a gente exporta isso. E aí toda segunda-feira a gente tem uma reunião com todo mundo, as lideranças estaduais, pra gente alinhar, ver o que é que deu certo, o que é que deu errado e vai implantando. E, bicho, assim, sinceramente, é aquela coisa, se perguntar, Gélde, como é que a UJS deu certo? Bicho, eu não tenho a melhor ideia, mas deu. A gente tá dando muito certo, por enquanto. Mas eu vejo, eu vi realmente nas postagens de vocês, vocês têm um, tô até bem irônico, bem divertido e tal, mas realmente vai dar umas coisas que pra mim é, bate na esquerda ali, bate, eu digo, fica parecido com a esquerda, pauta editária, fico de cabelo em pé, mas aí depois tem uma outra e o próprio, vocês mesou a própria postagem, né, em vários momentos. É, a minha dúvida... Eu não fico de cabelo em pé porque eu quase já não tenho. A minha dúvida é, como é que vocês, eu entendo, o objetivo de vocês é a formação na prática, justamente pras pessoas que querem se envolver com política, que tem que aprender como é que lidar com instituições e tal, debate público, eu acho isso muito, saltar é muito importante. Agora, como é que vocês mantêm, ou como é que vocês cuidam justamente pra ter a formação intelectual, ainda mais voltada pro liberalismo, que eu entendo que não é só isso que importa, mas tipo, é uma coisa que se declara como movimento liberal, parte do movimento liberal deve ter essa preocupação. Então, como é que vocês cuidam isso e onde é que vocês dizem, ah, não, isso aqui não é liberalismo, isso aqui é, como é que vocês fazem esse controle? Vê, é sobre a comunicação da gente. A gente tende, na nossa comunicação, a tentar estar mexendo com os dois lados e, assim, incrivelmente, vem dando muito certo, sabe? A gente percebeu que hoje o nosso seguidor já estancou. Então, o pessoal que, no começo, há um ano atrás, parava de seguir a OJL por causa de uma publicação mais libertária ou por causa de uma publicação mais identitária, hoje ele já não deixa mais de seguir. Ele fica lá para brigar, sabe? Então, engaja, engaja, engaja e a gente sempre faz de tudo para deixar as coisas nas letras miúdas, sabe? Para chamar atenção para uma pauta, mas deixar o que é, de fato, verdade ali nas letras miúdas. Então, por exemplo, tem uma publicação da gente que, de vez em quando, volta a aparecer no feed, que é a do movimento feminista liberal. A capa do negócio é isso, o movimento feminista é liberal. Sendo que nas letras miúdas está lá, em sua essência, o movimento feminista é liberal. E, porra, toda vez essa publicação rende muito para a gente, a gente fura muita bolha, chega muita gente nova, muita gente de esquerda, inclusive, muita gente de direita, muita gente de centro, libertário, chega de tudo. e a gente vê que, dentro do movimento, isso é muito saudável, sabe? Porque a gente criou uma dinâmica dentro da UJL que a gente tem bancadas, porque a gente quer estruturar a UJL, a parte política dela, exatamente como um partido é estruturado. Então, se o PT hoje é um partido que tem uma democracia interna bem segmentada, ele tem uma democracia interna bem segmentada porque ele tem as correntes muito bem segmentadas, sabe? e apesar da corrente de Lula, que é a CNB, ser um trator dentro do PT, ser maioria, existem outras correntes de esquerda que também estão lá debatendo. E aí, qual que é a ideia da UJL? Que se criem correntes internas ao movimento, então, uma corrente libertária, uma corrente neoliberal, uma corrente liberal, uma corrente liberal social, uma corrente ambientalista, uma corrente LGBT, uma corrente feminista, o que se quiser criar. Mas, essas correntes vão precisar conviver entre si. A UJL é a união dessas correntes. E aí, a gente vai querer sempre fazer dinâmicas de prévias, sei lá, prévia para o Congresso da UJL para saber quem vai ser o presidente da UJL. Junta todas as correntes para debater entre si, para ver qual é a corrente que tem o melhor plano para a UJL e bota a turma para debater, bota a turma para sair do espaço de tranquilidade e de mesa de roda de debate político e de grupo de estudos. E aí, a gente vê que, assim, dentro do movimento, isso é muito, muito, muito positivo, e a gente também consegue que, por exemplo, saiam pessoas que não conseguiriam debater num Congresso da Uni. Então, assim, pensando que a gente vai para um Congresso da Uni daqui a dois anos em bom número e sabendo que esses caras da esquerda, esses caras do PCdoB, do PCB, eles tendem a pegar uma questão individual e transformar ela em coletiva. Então, assim, por ventura, se algum menino da UJL vai para o Congresso da Uni daqui a dois anos e fala alguma merda no Congresso, fala mal de alguém, faz um comentário merda, racista, homofóbico, seja o que for, para a gente, bicho, assim, é o fim de um trabalho de dois anos, sabe? Porque os caras vão partir para a agressão, os caras vão partir... E não vai partir para a agressão com o cara que falou merda, vai partir para a agressão com todo mundo. Então, se a gente consegue treinar o nosso membro médico para estar em debate, mesmo com as pessoas do próprio movimento, para estar em contraditório, para estar discutindo, para estar debatendo, a gente leva o nosso membro muito melhor treinado para o Congresso da Uni, sabe? E a gente consegue podando quem não consegue debater. Porque, assim, infelizmente, a gente queria levar todo mundo, a gente queria levar todo mundo, mas não é possível, porque tem gente que realmente se estressa, que não consegue debater, que perde a linha no debate. E, pô, a gente não vai estar discutindo um social-democrata contra um libertário, nem um liberal contra um anarco-capitalista. A gente vai estar discutindo liberdade contra um comunista, pô. Então, assim, a gente vai estar discutindo contra Jones Manoel, vai estar debatendo contra Jones Manoel, que é um cara que falou em todas as letras, que quer fechar todos os tutos mídias da China e tem que perseguir mesmo. Então, assim, porra, não é qualquer pessoa que a gente vai estar debatendo, é o cara que quer foder a gente, pô. Então, a gente tem que ter muita passimônia no debate, muita tranquilidade para chegar lá e arregaçar os caras. Muito bom, interessante isso. É, bem interessante mesmo. faz total sentido isso dentro de uma ótica de debate. E, olha, como um anarco-capitalista bem confiante nas minhas ideias, eu acho que os anarco-capitalistas, se é uma discussão só a lógica, deveriam sair-se bem e, senão, deveriam ser escorraçados mesmo. Então, faz bem a disputa política para o cara treinar. Mas essas disputas, muitas vezes, não são sobre lógica e sobre o que é certo e errado, né? É sobre narrativa, é sobre o que tu consegue convencer emocionalmente o outro lado e tal. Então, a minha dúvida é, será que não tem a chance desse cenário de debate interno de vocês acabar não promovendo as melhores ideias, mas sim aquelas ideias que são mais apelativas para o público médio? E isso acabar formando em longo prazo pessoas não alinhadas que podem causar problemas? Pode vir a acontecer, mas, por exemplo, eu acho que, como um cara que cria conteúdo para a rede social, eu acho que tudo, toda ideia, toda narrativa, a gente pode construir da melhor maneira possível e da maneira que seja mais popular também, sabe? É o que o pessoal chama de cherry picking. Então, assim, por exemplo, falando do nosso post do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim e dando o exemplo de outros movimentos, por exemplo. A publicação do Livres, por exemplo, sobre o Muro de Berlim, fala muito sobre a questão política, sobre como é que foi feito, sobre os embates políticos. Beleza. A publicação de Bruno Souza, que é um cara libertário, vai mais no sentido de atacar os comunistas e tudo mais, e não sei o quê. A publicação do MBL é falando hoje é o dia que caiu o Muro de Berlim. Urgente. A publicação do AJL fala de amor, dos casais que foram separados e do amor que foi interrompido por causa de um Estado totalitário. Então, assim, o jovem, no final das contas, gosta de amor, de bebida, de festa, de farra. Assim, construir a narrativa populista em cima disso é fácil, pô. E, tipo assim, sendo, eu não sou libertário, mas existe alguma coisa mais populista que dizer que imposto é roubo, pô, atinge absolutamente todo mundo. Assim, é a maneira como os caras vão criar ali o conteúdo programático para bater de frente com os tucanos da OJL, por exemplo. E aí, meu irmão, assim, se isso não vai ser o melhor debate da história, eu não sei qual vai ser. pegar o libertário da OJL para debater com os tucanos da OJL, porra, que coisa linda, é o suco do liberalismo. E, assim, é uma coisa que a gente fala muito, pode ser que dê errado, porra, pode ser muito que dê errado, pode ser que cause uma briga interna, uma cisão que todo mundo sai da tapa, pode ser que caia uma briga interna, porra. Mas, se a gente não tentar, ninguém nunca tentou. E aí, também se acabar, infelizmente, tentamos, é isso aí, a OJL foi isso, tamo junto aí, abraço. Uma meta bem audaciosa que vocês querem para 2023, faltam dois anos para vocês se prepararem, vamos acompanhando com o passar do tempo, mas, sobre esse último comentário sobre o jovem, primeiramente, o jovem tem que acabar, né? Seguramente, o jovem é a matéria-prima de vocês, então, assim, eu dou, eu vejo o quão é difícil a tarefa de vocês, porque, conversar com o jovem é uma coisa extremamente complicada, porque todos, a gente já foi, tu ainda é, eu não quero te ofender aqui, longe de mim, eu não quero te ofender, tu ainda é um cara jovem, mas, porra, conversar com o jovem é muito difícil, e esse meio termo, assim, que vocês têm que atingir, é muito complicado, ao meu ver, assim, eu vejo que vocês estão fazendo um bom papel dentro do que vocês estão propostos a fazer, como, por exemplo, ao olhar a página de vocês, eu já vi, isso aqui não é para mim, eu não quero, sabe, tem algumas pautas ali que eu não quero, eu já não me interesso mais por aquilo, sabe, mas vocês estão fazendo algo que eu acho que deve ser feito, quando eu estudei, a última vez que eu participei de uma universidade, em 2009, que eu me formei, tudo era esquerdista, tudo era esquerdista, não existia nada além do esquerdista, vocês estando lá, botando essa pauta e botando algumas coisas que ao meu ver, ainda é um pouquinho esquerdista, não tem problema algum, ao meu ver, não tem problema, longe de mim, querer brigar com vocês, a mesma coisa que querer brigar com livres, por exemplo, o livro está fazendo o papel deles, e façam, de vocês, porque você também faz parte do livro, então assim, só meio que dando uma rasgação de seda aqui, porque eu acho que vocês estão fazendo algo que é necessário, bem que a gente falou, se vai ter sucesso ou não, a gente não sabe, mas estão fazendo algo que é necessário com um público que é extremamente chato de se lidar, ao meu ver. e outra, assim, se quiserem, a gente fala isso muito, quem propor a criação de uma União da Juventude, eu ia falar comunista, sem querer o caso da WJC, mas quem quiser criar uma União da Juventude Conservadora, quem quiser vir a criar a União da Juventude Libertária, bicho, a gente dá total endosso, meu irmão, e diz, porra, criem, porque assim, o máximo de jeito possível que a gente conseguir levar para o Congresso da Uni, de gente mais à direita, melhor, por exemplo, o Aliança pela Liberdade da UNB só ganhou a proporção que ele ganhou dentro do meio liberal e sendo visto como liberal dentro da UNB, porque também se criou Reação Universitária, que era um grupo que se dizia Reação. Então, assim, as pessoas da UNB, ali até o pessoal de esquerda que costuma lutar como liberal, tudo, o cara do MBL a Paulo Guedes, do MBL a Paulo Guedes, do MBL a Bolsonaro, todo mundo é liberal. Então, assim, os caras na UNB conseguiram mostrar que não, liberalismo é isso daqui porque o pessoal mais à direita é essa daqui e não tem o menor problema nisso, bicho. Então, assim, você, bolsonarista, está escutando aqui esse podcast, crie também uma chapa, pô, para o Congresso da Uni. Inclusive, é um sono da gente que tem uma chapa bolsonarista para o Congresso da Uni. Porque aí tem a... Eu tenho essa pergunta para ti aqui. Eu tenho essa pergunta. Os Reação não têm alguma organização, assim, porque eles são bastante, ao meu ver, pelo que eu vejo, eles são muita gente, tem muita gente evangélica em universidade, coisa assim, e eles são basicamente um público de muito interesse. Eles não conseguem se organizar? Eles não têm alguma iniciativa semelhante? Inclusive, falando do Zé Evangélico, um abraço aqui para a bancada, o JL Cristã, que também é da JL, uma bancada cristã, eu vou fazer todinho da matéria cristianismo. Então, assim, o pessoal do Intervalo Bíblico está na UJL também. Assim, bicho, os bolsonaristas, se quiserem criar, eles vão cria, e é até bom para a gente, porque daqui a um ano e meio, provavelmente, a gente vai levar a tapa. E aí, se vocês tiverem, vocês dividem a tapa com a gente, vocês levam até mais tapas. É. Então, assim, para a gente, para a gente é perfeito. A gente ainda se blinda de tapa na cara. Bom demais. E, assim, o que eu acho foda é que os bolsonaristas, médios, vocês sabem disso, têm mais idade, né? Então, assim, é um pessoal mais velho. É difícil de achar bolsonarista engajado em política. É realmente difícil. Só queria contrapor aí o que o Júlio falou de que o jovem é mais difícil de lidar, muito mais difícil de explicar liberalismo para alguém que já é adulto, que já tem cabeça formada, com um monte de opinião errada, ainda mais no Brasil. O cara não tem... A probabilidade dele mudar de opinião, quanto mais velho tu fica, mais difícil eu fico. E sendo que a gente não vive num país liberal, os nossos adultos são, em média, iliberais. Então, tipo, tu convencer o cara do contrário é, tipo, muito mais difícil do que quando o cara é jovem. Eu discordo, porque eu acho que é uma DARFzinha ali te dar um incentivo gigantesco. Uma DARF te dá um incentivo gigantesco para tu virar... Para tu virar... Para tu virar... Para tu ter um porém com o Estado, é verdade. Mas eu... Tu me perguntou para ti, Jorge. Por que que tu acha que a esquerda cresce tão facilmente junto ao público jovem? Por que que eles conseguem ter tanta presença? E como é que tu encara que os liberais de forma... Enfim... Tenta... Como é que se chama? Big Tenta é... De forma geral, assim, ampla. Como é que os liberais deveriam se comunicar na tua visão junto ao público jovem para contrapor? Eu acho que, assim, entre quem é jovem, entre a juventude, tem 90% das pautas que todo mundo concorda, sabe? Entre o pessoal da minha idade, o pessoal que vai ali dos 16 aos 25. Eu acho que 90% das pessoas concordam que ninguém deixa de fumar maconha porque é proibido. Eu acho que 90% das pessoas concordam que se tem um cara gay dando beijo na boca no namorado dele, não tem nenhum problema. Eu acho que 90% das pessoas concordam que no Brasil dá tudo errado, sabe? Então, assim, tem aqueles 10% ali que não é o nosso público, mas tem 90%, velho, que é a galera que está querendo saber de se empregar, de empreender, de trabalhar, de acabar a faculdade e de tocar a sua vida, ter a sua família, etc. Então, assim, eu acho que a esquerda ao longo do tempo, quando teve que ir mudando de pauta, conseguiu ir englobando as pautas minoritárias e trazendo para perto, sabe? E acabou que ser de esquerda e votar em candidato de esquerda e fazer parte do movimento de esquerda e coletivo nas universidades era um negócio que não era mal visto. E aí, assim, se o pessoal olhava para um lado e olhava para o outro e tinha que votar em uma chapa, não tem nenhum problema de defender uma chapa de esquerda. Se tem que ir para uma manifestação, ir lá defender a pauta da educação, e aí os caras foram conseguindo entrar no coração do jovem médio e fazendo festa, fazendo calorada, sendo a galera desenrolada no campus e por aí vai. Enquanto isso, a gente estava lá aceitando para debater seis lições de Mises, saber o que a gente achou sobre o capítulo, sobre o capitalismo, por exemplo. E a gente foi perdendo tempo, sabe? Então, assim, dentro desses 90% que eu falei de legalização das drogas, que ninguém se importa mais tanto assim, tem um amigo gay que também ninguém se importa mais tanto assim, e empreender e trabalhar é onde a gente deveria atuar e a gente por muito tempo não atuou. Assim, quando a gente fala muito que a UJL não, pô, está pegando muito pesado nas portas interditárias, é porque a gente vê retorno, sabe? A UJL hoje a gente tem, pelo menos a nível nacional, a gente tem uma participação muito maior, feminina, do que a gente vê em outros movimentos, do que a gente vê no meio liberal em si. E a gente tem uma participação muito maior LGBT também do que a gente vê nos outros movimentos. Então, assim, no final das contas, é um recorte da sociedade e que, querendo ou não, óbvio que o movimento liberal não deixa de ter a legitimidade dele porque ele não tem a cara do Brasil. Mas, como é um recorte da sociedade, a gente deveria estar recortado da sociedade parecido, pelo menos, como é o Brasil. E a gente sabe que, no final das contas, o movimento liberal é 80% é um, 90% é um. Então, a gente está conseguindo mudar um pouquinho essa lógica e que também, sinceramente, o cara que está na faculdade e que ele quer estudar, trabalhar e fazer a sua empresa jura e a sua extensão. Porra, mas se ele, porventura, vier a querer se envolver em movimento político, é porque ele tem alguma segunda intenção por trás. Se ele realmente não estiver tão preocupado assim com a política nacional, ele não tiver um braço de virtude e de patriotismo no peito dele. Então, assim, se ele olha uma galera que só discute sobre livro A, livro B, livro C, pode ser que ele fale, mas, irmão, eu já estou me fodendo aqui de estudar, não vai dar tempo de eu estar me sentando para estudar com essa galera para estudar de ser um negócio legal. Mas se ele ver uma galera que toda sexta-feira sai, está no bar, está junto, está confraternizando, grupo de amigos, que termina para ele ir lá paquerar, se ele for gay, tem os caras lá para ele dar uma paquerada, é massa para o cara, sabe? É um negócio além da universidade, é um negócio além da política. E é o que a gente fala muito assim, de criar conexão, de criar laço, de criar amizade, que a gente vem servindo muito bem para isso. E se for menina, que tem uns caras que não sejam autistas para ela, para ela paquerada, né? Porra, só tem retardado, só tem um olóide, impressionante, assim, a UJL tem uma bancada feminina, e eu acho que a metade das pautas das meninas no grupo é falar mal dos caras, porque esses são uns caras que são impressionantes, é um grande mandigado em céu da porra, que fica babando as meninas no grupo, e as meninas ficam constrangidas, porra. É foda o cabra que mora lá em Roraima, dizendo que é muito gato a menina que mora em Porto Alangue. Bicho, tu nunca vai ver essa menina na tua vida, foi ele que está lá, dando em cima da negra no grupo. É foda, amigo. Da comunidade de criar laços, eu acho interessante, e é interessante ver que ao apelar para pautas identitárias, realmente traz gente para dentro. A pergunta é se tu consegue converter, porque se tu falar, o pessoal que está lendo o livro lá, os seis lições, realmente, isso é uma coisa que não é para muitos que vão, se a gente tem essa idade, querer sentar horas a mais e fazer isso. Agora, se em nenhum momento esse pessoal que entrou parar para ler os seis lições ou sobre a liberdade do mil, que seja, tipo, não vai ter estofo intelectual liberal, e esse cara muitas vezes vai se dizer liberal. e daí começa a ter uma miscigenação do que é liberalismo e talvez, ok, seja inevitável, não tem muito o que fazer, mas eu me preocupo nisso porque é que nem o Bolsonaro, o Bolsonaro já disse lá no início do governo, eu sou liberal. Não, não é, entendeu? Existem critérios de liberalismo que não estão dentro. Então, a minha pergunta é, como é que tu enxerga esse risco? Tem previsão em algum momento de fazer um aprofundamento intelectual desse pessoal? A gente tem uma formação política da UJL, todos os estados aí tem grupos do livro e etc, e a gente tem uma formação política, quem quiser entrar no YouTube da gente, tem aulas lá, e a gente faz tudo para estar formando o pessoal. Boa. Então, hoje, a UJL está em parceria com professores da UFF, a UF, não vou dizer quais professores para não boicotar eles lá dentro, mas a gente está em parceria com alguns professores da UF, e o nosso planejamento é criar um curso de extensão a nível nacional sobre liberalismo, para que a gente consiga colocar também muita gente dentro da academia a partir da UJL, sabe? Então, assim, criar esses latos entre os alunos liberais com professores liberais, fazendo da UJL o círculo em volta disso, sabe? Então, assim, isso já está indo para frente, o curso já está bem estruturado, já está bem organizado, inclusive com participação do pessoal que é da área de pedagogia da UJL, professores que fazem parte da UJL, e os professores da UF, bicho, vieram procurar a gente, e assim, propostas irrecusáveis, sabe? E a gente quer expandir isso a nível nacional, para que absolutamente toda universidade tenha um curso de extensão voltado por liberalismo, que possa engrandecer o currículo do cara, para ele não fazer o curso por fazer, que possa dar aula complementar para ele conseguir se formar, e consiga colocar ele dentro da academia, para ele estar escrevendo, para ele estar produzindo, para ele estar criando artigo, porque assim, antes de o Júlio falar, a gente às vezes reclama muito que a esquerda tem muita coisa publicada na Universidade, a gente às vezes reclama muito que, sei lá, saiu um estudo sobre o estalinismo na comunidade de Pioca, no Ceará, por exemplo, às vezes tem um estudo desse, a gente faz bicho, que absurdo, dinheiro público sendo jogado no raso, o estalinismo na comunidade de Pioca, o que é que está acontecendo, mas o movimento liberal não produz nada na academia, a gente reclama, 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 mas não produz, então assim, quer produzir um artigo sobre o liberalismo na comunidade de Pioca do Ceará, bicho, bota para foder, a gente está contigo, a gente ajuda, a gente publica no site da UJL, a gente vai ter os professores aí para te darem doce por trás, e bota para, quer ser professor, bicho, de faculdade, a gente vai te apresentar um professor, que vai poder te ajudar numa banca, que vai poder te colocar para dentro, para ver se a gente consegue estar mudando um pouquinho esse quadro dentro das universidades, pelo menos em lugares onde são mais confortáveis para a gente, de começo, assim, nos cursos de economia, de administração, gestão pública, de engenharia, e por aí vai. Bem, legal. Nós não emitimos carteirinha aqui ainda, mas nós temos o nosso funding vindo dos nossos apoiadores, o pessoal que vai lá no nosso apoia-se e dá uns pilinha para nós lá para poder participar do nosso grupo no Discord, o grupo mais livre da internet, e quem paga 20 pila ali, um pouquinho além dos 10, tem direito a fazer perguntas, e o Ramon mandou uma pergunta muito boa aqui, é uma tese essa pergunta do Ramon, o que eu achei sensacional. George, os estudantes jovens têm renda, riqueza, conhecimento e experiência menor que a elite mais velha. É um belo incentivo para reivindicar privilégios, bolsa universidade, meia entrada, absorvente, passe livre, essa baboseira toda, que algumas vocês defendem, mas baboseira é da minha parte. Como se fossem um starter pack para entrar no jogo. Como que você explica para os colegas por que os liberais devem ser contra impostos para financiar esse tipo de política? Assim, como a gente explica para a colega, é bronca, porque a OJL ainda não pegou em pleno funcionamento a universidade, a gente ainda não teve a oportunidade de estar todo mundo no presencial. Então, acaba que o EAD distancia um pouco. Mas, como eu explicaria, parte muito dessa minha tese, que 90% das pessoas concordam com as mesmas coisas. Então, assim, se eu digo para um cara que o que ele recebe é o que ele pode gastar, funciona do mesmo jeito para o governo. Então, é o seguinte, bicho, por que o governo precisa ter responsabilidade fiscal? Porque senão a gente vai pagar essa conta daqui a 10 anos. Senão, daqui a 10 anos vai estar a gente pegando empréstimo com o porra de banco e botando a gente para pagar daqui a 30 anos. E essa dívida nunca vai se acabar. Então, assim, responsabilidade fiscal, para mim, é a pauta base do liberalismo brasileiro, porque a gente já tem tanto absurdo desse Brasil. Então, acho que a gente ainda tem que falar de responsabilidade fiscal em 2021. É um negócio que é prioridade e que está dentro desses 90% que todo mundo concorda. Eu não acho que é a coisa mais difícil do mundo de convencer o cara das pautas econômicas do liberalismo, não. Eu realmente não acho. Porque, de maneira geral, as pessoas realmente acham que o Bolsa Família é um problema interessante e que dar dinheiro na mão do pobre é melhor do que criar um supermercado estatal de venda de comida do governo federal. mas eu acho que o mais difícil mesmo é convencer as pessoas que o liberalismo também é sobre pauta identitária, sabe? Que o liberalismo também pode ser sobre a defesa da comunidade LGBT e seja lá o que for mais. Então, eu não acho que esse é o maior desafio da gente, não. Claro que tem ali os 10% que, porra, puto que pariu, a galera que está falando de revolução e de morte à burguesia em 2021. E aí, meu irmão, são os burros que não merecem recebidos. Mas, de maneira geral, o jovem olha para a faculdade e faz, pô, eu acho que poderia ter uma parceria pública-privada aqui na universidade. Eu acho que poderia ter um prédio da Motorola aqui na universidade que a gente pudesse ter computador melhor. E aí, é o cara que vai na USP e é o cara que vai no INSPA e olha o orçamento da USP gigantesco, olha o orçamento do INSPA grande também, mas pega a diferença dos dois e faz, pô, no INSPA tem um laboratório para o pessoal aprender sobre mercado financeiro, tem um laboratório com um monte de computador e de teclado lá do Bloomberg. Por que não tem isso na USP se o orçamento é tão grande assim? Cadê o... De onde é que se tira dinheiro da USP se não só do Estado? Cadê as fontes de financiamento público-privado? Assim, não acho que é a coisa mais difícil do mundo, não. O Antônio Luiz Calmon Filho tem uma pergunta que eu achei muito boa que é para ti, como se tornar presidente da Uni e não ser um estudante profissional? Não, pô, peraí, quero me formar. Esse é o problema, né? Tipo, se tu ficar, vai ter que atrasar a graduação para virar presidente da Uni. Eu não atraso, eu não atraso nunca na minha vida. E assim, não necessariamente eu vou ser o presidente da Uni, peraí, a UJL vai ter um debate interno para que a gente veja quem são as melhores chapas, quem são as melhores pessoas, quem é que tem as melhores ideias. E a partir disso a gente vai definir, a gente vai decidir. Inclusive, eu acho que se eu fosse ser o candidato a presidente da Uni da UJL, ia dar um trabalho da porra. Mas não precisa, não. As gestões da Uni duram dois anos e eu faço Direito e Economia, no curso de Direito eu estou no sexto período, na Economia eu estou no quarto. Então eu ainda tenho muito tempo de graduação para perrear os caras. Boa, muito bem. Julio... Eu não vou ser estudante profissional, pelo amor de Deus. Deixa eu informar. Você é cobrado. A gente falou, tu falou aí na tua penúltima resposta sobre a Universidade Federal, né? Tu acha que, assim, deixar o teu na reta aqui para deixar registrado, tu acha que tem futuro esse modelo de Universidade Federal? Não tem que... Sabe, não é um buraco que a Folha está consumindo todo o orçamento e não tem como sair desse orçamento de Folha que eles estão enfiados? Parece que é um negócio que não tem mais solução, assim. Na verdade, na verdade, o modelo de Universidade está fadado ao fim, né? Eu acho que o negócio que a gente senta numa cadeira do mesmo jeito que meu pai, que meu avô sentava também, não tem mais sentido em 2021. Então eu acho que, assim, um modelo de um... Seja o que for, que a gente ainda tenha que pagar, que dá subsídio para isso, está fadado ao fracasso totalmente, né? Porque daqui a 10 anos a gente ainda vai estar pagando para se formar músico pela UFPE. Tipo assim, não faz sentido, sabe? Então eu acho que como tudo que dá certo a nível público e a nível de sociedade é gradual. Eu acho que a gente precisa ir tolindo aos poucos com algumas coisas que não fazem mais sentido. Então não dá para a gente ir de um dia para o outro falar assim, é o seguinte, vamos acabar com o curso de música da UFPE e vamos acabar também com o curso de filosofia e de, sei lá, ciências sociais e secretariado executivo. Porque aí vai casar uma rebelião na porra, a gente vai perder politicamente porque tudo é capital político e os caras vão ganhar o debate de cima da gente porque a gente quer acabar com a educação e eles querem manter a educação. Mas se a gente aos poucos vai mostrando que, pô, qual é o sentido da gente subsidiar um cara para aprender a tocar violoncelo na UFPE? Não faz sentido, porque a universidade do mesmo jeito que a gente paga, a gente tem que receber dela. Porque se é o pobre que paga via ICMS para a universidade funcionar, o pobre tem que receber o estudo da universidade. O pobre está recebendo, não está recebendo. Tem curso de extensão saindo dos muros da faculdade para dar serviço para o pobre, não tem curso de extensão. Para que, porra, serve uma universidade federal? Então, para a gente criar uma galera, para a gente financiar o estudo de uma galera que vai ser engenheiro e vai trabalhar no Canadá, porra, o que está acontecendo, então, aqui nessa porra, nessa república? Eu acho que, ao longo dos anos, esse debate sobre a universidade tende a ganhar força porque a gente não vê um curso de filosofia em uma universidade particular, por exemplo. Só aqui em São Paulo que a demanda é muito grande, que tem muita gente querendo fazer, tem muitos estudantes e tal, mas lá em Pernambuco não tem curso de filosofia em uma universidade particular. E se tiver, massa, vai fazer, mas pague pelo seu curso de filosofia. Então, assim, eu acho que, ao longo do tempo, a gente vai avançar nesse debate. Eu, Jorge, acho que a universidade pública, se ela ainda deve existir, ela deve existir para cursos específicos que vão fazer sentido a nível Brasil e que façam sentido para que a sociedade tenha algum retorno. Mas, velho, eu não vejo a universidade mais com mais de 30 anos de vida útil, Daqui a 30 anos, 2051, a gente vai escutar esse podcast, vamos se lembrar disso. Cara, tu tens uma dica de livro para nos dar? Isso, a gente, como a gente abarca muita gente dentro da UJL, a gente gosta muito de Merquior, porque Merquior, no final das contas, não fazia nem juízes de valor, ele só dizia, ó, com vários liberalismos aí. Então, o liberalismo antigo e moderno de Merquior é um livro que eu acho coisa linda. Inclusive, se esse coroa estivesse vivo ainda, era um cara que ia contribuir muito ao debate liberal. Muito bem. Muito precoce, triste, né? Coisa mais... Puta que pariu. É, o Brasil tem alguns azares na história do Brasil que é absurdo. Cara, quem está nos ouvindo aqui do fundão do Brasil ou de uma metrópole e tudo mais, cara, eu quero me envolver, quero participar do negócio, eu quero estar junto com vocês. Como é que faz para entrar em contato com vocês para montar uma chapa, para ajudar vocês? Como é que é o processo? Então, a UJL, ela tem o Instagram, a rede social em todos os estados. Nossa ferramenta base de rede social e comunicação é o Instagram, porque hoje é quem atinge todo mundo. se você quer achar a UJL do seu estado, você vai digitar no Instagram arroba UJLiberdade e a sigla do seu estado, se é Pernambuco, é PS, é Rio de Janeiro, é RJ, é São Paulo, é SP, e pode também encontrar a gente no nosso arroba do Instagram que é arroba UJLiberdade e lá vai ter um linkzinho que você pode ser direcionado para o nosso manifesto, para a nossa inscrição, para o nosso grupo aberto, para o que você quiser fazer na UJL, você é muito bem-vindo. quer criar uma bancada sobre as baleias do mundo, do mundo ocidental, pode criar a bancada das baleias do mundo ocidental, que se tiver gente achando que faz sentido linkar as baleias do mundo ocidental com o liberalismo e que comece a se dizer liberal daqui a cinco anos, porque começou com o debate das baleias do mundo ocidental, seu lugar da UJL ia se embora ajudar a construir o movimento liberal, que a gente perdeu muita força nesses últimos três anos, que foi muita gente se dizendo liberal e fazendo absolutamente tudo errado. Então, ainda dá para reconstruir, o caminho é longo, a caminhada é dura, os adversários têm dinheiro público, mas a gente pelo menos tem. Muito bem. Olha, muito bem, Jorge, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês, torço pelo sucesso, estou torcendo pela ala libertária e ganhar o debate interno, mas se não for eles, qualquer outro, porque realmente PC do B não dá mais. Eu até convido vocês até fazer um convite, quando acontecer o congresso da UJ presencial, eu convido vocês a fazerem um podcast aberto no congresso da MUNI, irem lá com a gente para a gente gravar um episódio. Você quer que a gente vai apanhar contigo, né? O Fux faz academia, o Fux pode ir para você, eu não faço academia. A gente está precisando de reforço. Cara, eu te indico parar de falar mal dos bolsonaristas e atraser eles para o lado de vocês, porque os caras são tudo maromba. Armado, pelo menos eles estão, né? Eu já falei para o Nicolas, o Nicolas do SFL, eu já falei, ó, Nicolas, tu dá uma equipe de linha de frente da porra, vê se tu não não tá na frente, ninguém dá na gente, não. É porrada. Muito bem. Jorge, muito obrigado, parabéns e até a próxima. Pessoal, obrigado. Até mais, tchau. Tchau. Tá procurando novos ares, tá procurando trocar de país? Procure a nossa parceira, a Emigrarme, emigrar.me. É uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país, especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa. Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência do exterior, fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles, é só entrar em contato pelo Instagram, é o arroba emigrar.me, com E de escola, né? Emigrarme. Ou no site do Tapa, lá no site do Tapa, atapa.br.br barra emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código Tapa, ganha 10% de desconto no serviço da Emigrarme. Mas aí, pessoal, quem quer botar com os pés é algo legítimo, não está mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo e a Emigrarme ajuda nesse processo. E aí,